Item 20, processo 48.526.12.2014.36. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento da região de Itu, Marimink, em face do AI 0436TN 2453 de 2013, da Arcesp. Diretor relator, doutor André Pepitone. Trata-se de recurso interposto pela Serim contra o autoinflação 436, lavrado pela nossa conveniada no estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou multa de R$ 91.000,00 aproximadamente, decorrente de não conformidades regulatórias. E a tabela 1 apresenta as não conformidades apuradas, bem como o respectivo enquadramento. Então, a N1 diz respeito à contabilização imobilizado, a N2 ausência de análise de contas, a N5 falta de contrato de cobertura de seguro, a N6 troca de ativo da área de permissão e a N7 PID e eficiência energética. Em 7 de fevereiro de 2014, a Serim recorreu à SESP, solicitou o cancelamento das multas ou a conversão delas em advertência e sustentou que, N1, os valores registrados na contabilidade como ordem de desativação, foram transferidos para ativo imobilizado em curso para aguardarem o levantamento de dados em campos e adequação. O cadastro do sistema GIS precisaria de esforços adicionais e contratação de prestadores de serviço. A N3, que os procedimentos anteriormente adotados foram ajustados e passou-se a adotar a conciliação rotineira após a regularização. A N5, os bens essenciais aos serviços da permissão área teriam sido cobertos por apólice de seguro. A N6, as tratativas com a CPFL e Piratininga para a troca de ativos e a regularização de situação estavam adiantadas. A N7, que as provisões de PID e eficiência energética sofreram pequenos ajustes e a contabilização foi realizada. E, em 17 de março, a diretoria executiva da Acesp reduziu a multa de R$ 116 mil para R$ 91 mil, onde foi feito o juízo de reconsideração e enviou os autos a Nel para a deliberação em instância superior. Por meio da nota técnica 180, instada a se manifestar, a SFF recomendou o cancelamento da N6 e a convenção da multa N3 em advertências, o que conduz ao total de penalidades para R$ 23 mil, é o relatório. Procuradoria não exarou parecer, neste caso, tanto opina pela manutenção do alto de inflação em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conhece do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade, a N1, em que se discutem propriedades em registros contáveis, a SFF recomendou manter a multa no percentual fixado pela Acesp, no que se concorda, destacando que em mais de 120 dias não se regularizaram os lançamentos da conta desativação em curso pendente de conciliação. Não se pode acatar a defesa quando a conduta se consumou, pois é responsabilidade da permissionária manter a equipe apta a atender e a contabilidade setorial considerada importante por registrar bens vinculados a um serviço público. Para a N3 e a N5, a dosimetria se mostrou adequada. Primeiro porque na N3 os saldos nas contas apontadas pela Acesp eram pouco relevantes, conforme demonstrar a SFF, justificando a advertência pela falha procedimental. E segundo porque para a N5, a própria Acesp converteu a multa em advertência, considerando o contexto explicitado pela recorrente. A N6, ao contrário, deve ser cancelada. No exame da SFF, demonstrou-se que a recorrente não foi negligente na negociação com a concessionária local CPFL Paulista, quanto à cessão de ativos fixada por ocasião da delimitação de sua área de atuação. A solução dessa questão dependia de acordo de vontade entre as empresas, já em fase adiantada, que caso fosse infrutífero, dependeria de mediação ou até mesmo interferência do órgão de fiscalização. Em relação a N7, como as provisões de P&D e eficiência energética envolveram apenas pequenos ajustes e a contabilização foi sanada, entende-se que a multa de R$ 368,00 foi proporcional e está aderente ao fato apurado. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.26.12.2014 de 36, voto por conhecido recurso interposto pela Serim em face ao auto de infração 436 lavrado pela Acesp, no mérito da aliparcial provimento, para acompanhar os vídeos de reconsideração e reduzir a multa para R$ 23.206,55 ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por conhecer o recurso interposto pela cooperativa Acerim, em face ao auto de infração AI 0436 TN 2453 de 2013, lavrado pela Acesp, e no mérito da aliparcial provimento, no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 23.206,00. Queira! E ofrei! Isso aqui em gente…